Não precisa não, gente. A Santa Guia tá bem pertinho, né? Oh, meu Deus do céu. Ela está lembrando o meu dedo. Ela não sabe não, ela estava comendo terra. O que você vai fazer? É, que ela estava comendo terra. Ela está com seis, coloca ela na água, gente. É, mas ela não fica, papi. A caçada está lembrando o burgundinho dela. Ai, está comendo terra. A bichinha está comendo terra. Não é para comer terra, é para beber água. Beba água, Magali. E a riqueza que está limpando a boca dela. A Magali está aqui. Beba água, Magali. Olha, olha. É a Magali aqui, pai? Psh, tele, psh. Aquele ali não é a Magali? Essa aqui é a Magali. Isso aqui é o Rex. Rex. O caçado está pisando lá, não é? Não é? Não é? Mas bebe a água do caixão todo. É. É. Isso aqui bebe. Coloca eles na água deles, olha. Ah, o cação está querendo o papai. Mas é da cor do Todd. É. É da cor do Todd. Quando crescer, ele vai ficar malhadinho. Igual ele. O pai, escuta. O filhotinho está botando comigo. Olha aqui. Ou às vezes ele fica só marrom, papis. Né? Porque ele já é malhadinho. Criadinho. Criadinho. Olha aqui a Rex. Esse aí é a Magali. É. Essa é a Lara? Não, esse daí é a Magali. Aquela outra lá é a família. Não, a outra que é a Magali. Essa aí que é a Lara. Esse aqui é a Lara? Hã. Sério? Esse aí que não. Pensei que a outra ali que era a Lara. Não, porque essa daí que está rosnando, papis. Né? Esse aqui. Então essa daqui é a Magali. Esse aqui está rosando. E as duas são igualzinhas. Não, essa ali, olha lá. Ela tem a mancha preta, risquinha preta em cima. Pega cá, Cassi. Não, não, não. Tira a ração de dentro da casa. De aí, não. Deixa aí. Que eles não comem no chão, não. A gente vai comer. Não come a sua ração, filhão. Ah, Deus. Eu sento com aquela bichinha. Deixa eu levar assim. O filhão, a gente está comendo razão. Tá bom, né? E aí, eu sento com aquela bichinha. E aí, eu sento com aquela bichinha.